Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Junior e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. 5 e 17 da tarde, eu tô louco pra chegar em casa, tô cansado, tô com sono. Ó, seta que é bonada. Agora também, não deixa passar. Esse caminhão na esquerda, dando pra tudo, velho. Estou aqui pessoal, voltando do Rio de Janeiro. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Queria dizer pessoal, daqui a pouco eu vou ter que abastecer de novo. A última vez que eu abasteci foi em Tatiaia, Rio de Janeiro. Já passamos a parecida. Acho que estamos aí no sentido Taubaté. E pra ser bem sincero, eu já perdi quantas vezes eu abasteci, quantos pedágios eu paguei. Mas, de a parecida pra lá pessoal, todos os pedágios de moto é caro, é sete e pouco. Só o lado da Serra de Petrópolis lá, saem de Duque de Caxias que é 5 e 80. Acha-feira com cada dia, né. Olha as big trail. Os cara tava no rolê. Achei que era só eu que meti o louco no meio dos carros aqui. Fala só ver que eu não sou o único. Aí vou passar todo mundo Ah maluco, a chaca está voltando a mais que a minha Só que não Porém pessoal Mano, era pra mim estar concentrado Falando do vídeo, mas beleza Sabe o que eu reparei pessoal Quando eu estou no robôzão Eu tenho uma personalidade Os caras, fila da mãe Apertou o corredor Quando eu estou no robôzão Eu tenho uma personalidade Quando eu estou no Zemil Eu tenho outra Eu tenho outra O Zemil não leva desaforo pra casa Mas foi bom Ligar a câmera pra gravar agora Pra me dar uma distraída Porque Começa a dar sono Eu tenho outra Vamos lá. A estrada está bem movimentada. Não faço ideia de quantos quilômetros ainda estou de São Paulo. Nem que município que eu estou agora. Se eu não me engano, a Aparecida fica 180 ou é 200 quilômetros da minha casa. Acho que é 180 quilômetros. A gente já passou a Aparecida já tem um tempo. E agora eu sei porque que a Hornet. A XJ do tiozão berrava tanto naqueles vídeos insano que ele fazia lá. Porque quando você passa no meio dos caminhões, faz um eco, mano. Absurdo. E aí E aí O cara lá da F850 Ele Ia me dar passagem F850, não, é o F800, né Foi me dar passagem no retrovisor Acho que Viu que não era amigo dele O cara desistiu de me dar passagem Vou mostrar pra ele aqui os quatro canecão Tá anoitecendo Aí eu vou ter que diminuir meu ritmo Porque eu não vou conseguir Ah, eu tô com a viseira solar Então tá mais escuro Do que eu imaginava Porque sem GPS, pessoal Tô radar aqui no olho É quando eu vejo o freio Mas se aqui for o Taubaté Já tem que ficar ligeiro Porque o Taubaté sempre tem uns radars Vixi Ó a XT, vai Metendo marcha Achava que eu tava indo rápido No meio dos carros XTzona tá puxando aí Seus 140, 150 É a meota O maluco é brabo Deixa eu ver se esse caminhão vai pra direita Vai, tá vendo E Rio Bedagoga Uma 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 Olha o eco que vai fazer aqui Vamos ver aqui Não tem a quilometragem Campos do Jordão e São Paulo Campos do Jordão é pra subir à direita Bem que eu queria Vou não Olhei o relógio Pensei duas vezes Vou não Fazer o que em Campos? Sou doido, né, mano? Às vezes eu tô assim Que nem eu tava vindo Aí eu vi Penedo Falei, mano Falei, não, vou pra cá Você é louco? Eu tô só o pó E eu tinha que pesquisar direito o que é que tem lá, né Porque já é tarde Aí chega lá ainda sem saber nem pra onde tá indo Achei que era radar aqui, mano Vi umas sondas no chão E já já chama na reserva Tem que parar pra abastecer Ainda bem que tamo em São Paulo, né? Porque Gasolina seis e pouco lá no Rio Cara, já tamo em Caçapava Passando o Taubaté Vixe Maria Passando o Taubaté E eu não vi nenhum radar Então É triste, viu? Se você é daqueles que tem agonia de ver os vídeos passando no meio desse carro esse vídeo não é pra você mano, bebe muito essa moto faz pouco tempo que eu abasteci, mano começou a esfriar o negócio começa do nada é, já tá anoitecendo 5h32 cara, tava uma moleza no corpo todo dolorido se recontorcendo aqui se recontorcendo não existe se contorcendo também sei lá, pra vocês entenderem aí eu parei no pedágio dei uma esticada no corpo paguei eu falei, ah, quer saber? eu volto a gravar aí gravando aqui esqueci, foi de tudo de dor, de tudo só tem que parar pra abastecer agora eu ia falar de um assunto no vídeo até desistir o vídeo ficou tão insano pra outro vídeo que esse aqui eu tô acelerando demais não dá pra trocar ideia, não caraca, que susto, velho bem na hora que eu olhei pro painel o trânsito parou, mano eu ia dizer, galera a moto pediu reserva eu olhei pra frente o trânsito parado você é louco um segundo a distração como pode, né um segundo a gente pode morrer vai ser perigoso já estamos em São José dos Campos, pessoal estamos do lado de São Paulo já bom, galera vou encerrando esse vídeo por aqui se você gostou, deixa o like se não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal finalizando aqui minha viagem ao Rio de Janeiro já tô quase em São Paulo São José dos Campos posteriormente aí Guarulhos e São Paulo rolezinho rápido pelo Rio de Janeiro mas valeu a pena vi muito lugar bonito me surpreendeu e tamo junto forte abraço vejo vocês no próximo vídeo eu vou indo nessa e fui tchau tchau E aí